A Vingança do Povo Gato Minha gatinha querida, eu te amo tanto, tanto, tanto Puxa, a sua sobrinha adora esse gato Adora mesmo, ela tá sempre pegando a fofinha no colo, fazendo carinho E aí, fofinha, como tá se sentindo como um bichinho de estimação? Não me chame de fofinha, eu sou Neferkit, líder do Povo Gato E logo serei a rainha desse mundo Você não se lembra daquele episódio? Pra aqueles que perderam esse episódio, deixa eu mostrar um pouco dele Agora prestem atenção e eu só vou mostrar uma vez Liz e sua sobrinha Heather voltaram de uma viagem ao Egito Trazendo um espelho de lembrança que mostrou ter poderes mágicos Como meu parceiro Odd acabou descobrindo sem querer O espelho era na verdade um portal pro antigo Egito e o reino de Gatra Odd e eu fomos sugados pelo portal para aquele mundo Onde vimos pela primeira vez a fofinha, digo, Neferkit Ela tentou nos escravizar por toda a eternidade Aí ela travou uma guerra com a humanidade Permitindo que os gatos dominassem totalmente as pessoas Eu contei a ela que os gatos já dominavam, mas ela não acreditou em mim Então eu fiz com que ela atravessasse o portal conosco E chegasse a casa do John, onde ela não teria nenhum poder Aí eu destruí o espelho dela, prendendo ela nesse mundo para sempre Sendo logo adotada pela Heather, vivendo como um gato comum Então tá, de volta para a nossa história Tenha medo, Garfield, muito medo Por quê? Você não pode fazer nada sem aquele espelho fofinho E ele tá quebrado Ô Liz, lembra daquele espelho que vocês trouxeram da viagem do Egito? Qual? Aquele que se quebrou em mil pedaços? Tá novo em folha, tudo que eu precisei foi de cola e de muita paciência O espelho, eu tô salva Salva dessa vida como, ah, fofinha Bom, agora eu tô com muito medo Acho melhor eu olhar a lasanha Vou ajudar você Vou pegar o espelho Eu vou dar um jeito nisso Os gatinhos estão brincando Você tá sem sorte, fofinha Eu vou quebrar ele de novo Boa tentativa, gordão O espelho é meu Você se esqueceu de uma coisa Como eu te falei no primeiro episódio O espelho não funcionará A menos que Odd lamba o espelho E ele não é burro o bastante pra lamber o espelho de novo Não é Odd Odd Tá bom, ele é burro, sim A grande sacerdotisa de Gatran Vida longa, vossa majestade Agora, meus súditos fiéis Tragam o meu cetro mágico O meu preferido Contemple, Garfield O dedo de Osiris Garfield, Odd O jantar tá... Liz, John Oi, tem alguém aí? Transforme ele agora mesmo E ele ainda não acabou o jantar Tia Liz Você viu a fofinha? Nunca mais Me chame Gui Fofinha Puxa Você tem permissão pra usar isso? Pera um pouco aí, garoto Acho que nós somos os próximos A mágica do dedo de Osiris Só funciona em humanos Se não, você e seu amigo idiota Já teriam se tornado pedra Fique de olho nesses dois E mantenha o espelho Sob sua mira Como quiser, Grande Neferkite Agora, eu tenho um mundo Pra conquistar Cada ser humano Que passar pelo meu caminho Será transformado em estátua Você foi ficar olhando mesmo Pra esse espelho mágico O dia todo? A Grande Neferkite Me ordenou isso Olha, eu pensei que ela quisesse dizer Outro espelho mágico Outro espelho mágico? Eu vou te mostrar A hora de entregar as cartas Do Sr. Darbuckle O que será que vai acontecer De estranho hoje? É ótimo ser eu de novo Alguma coisa errada, Grande Neferkite Eu ainda tenho mais Sete bilhões de humanos Para transformar em estátuas Vou precisar de um lugar Bem alto Tá vendo? Você muda os canais Usando esse bastão mágico E o espelho te leva Pelo mundo afora Mas que legal Eu posso tentar Fique à vontade Eu estou aqui no centro Onde várias pessoas Foram transformadas Misteriosamente em pedra A última vítima Foi identificada como Pizzaria popular Mas como ele vai fazer pizza Se for transformado em pedra Dessa vez Ela foi longe demais Ei Eu faço pipoca Para você Se me contar Como cancelar o poder Daquele bastão mágico Você precisa Do dedão de Anubis Para fazer isso Ops Eu não devia ter contado E depois você nunca Vai chegar a ele Ele está escondido Na nossa pirâmide E só Neferkite Pode usá-lo Pipoca por favor E com muita manteiga Só Neferkite Não é? Agora eu preciso Daquela lata de tinta azul Na garagem Vamos Primeiro eu tenho que fazer pipoca Não, está ruim Agora o toque final Você será meu pequeno chacal Vamos até aquele mundo E trazer para cá O dedão Ou sei lá de que Veja, Odi O templo de Gatra Neferkite É você mesmo? É, claro Por que me perguntou isso? Estou achando a senhora Meio gorda E não está muito bonita E bem mais velha Tá, agora rápido Me traz o dedão de Anubis Eu preciso terminar De dominar a humanidade Sim, senhora Seu pedido é uma ordem Grande sacerdotisa Joga ela em seu pequeno chacal No calhar bolso Mas como? Por que? Anda pequeno chacal Corra A gente não pode voltar Sem o dedão de Anubis Onde? Ela e o chacal Vão passar o resto da vida Num calhar bolso Pessoal 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 Esse foi um engano Eu não sou a Neferkite Tá? Eu sou o Garfield Veja Você nos libertou Da Neferkite Quando levou ela Para o seu mundo Agora que ela se foi A gente pode fazer Todas as coisas Que ela não deixava Podemos até Tirar uma soneca As sonecas São legais Não são? Ah, eu posso pegar O dedão de Anubis Por favor Eu tenho que voltar Para a terra E para a Neferkite Logo Claro Valeu pessoal Pode Vamos para casa Vai nessa garoto Vai, vai nessa Uma sorte Qual é o meu problema Né, irmão? Apareceu no show? Melinda terminou com o Jack Na hora de ir para o altar Calma, calma Não acredite em tudo Que você vê nesse espelho Principalmente nos políticos E nos anúncios de produto Para crescer cabelo Sabemos que uma gata Azul com trajes egípcios É responsável Pela transformação Das pessoas A cidade enviou Especialistas No controle de animais Para resolver o problema Especialistas No controle de animais Somos nós, Peach É uma forma chique De chamar o homem Da carrocinha Quem sabe Impeçam a transformação Das pessoas Olha ela lá, Peach A gatinha Ela não pode nos impedir De capturá-la Sim, eu posso Tenho que subir lá De lá Eu poderei expandir A minha energia Para a cidade inteira E depois Para o mundo Nod Temos que chegar lá Antes que ela transforme Tudo em pedra Mas primeiro Vamos ver se essa coisa Funciona O que foi isso? Ai meu Deus Será que estão todos bem? Aquela gatinha É muito má Vitor vai ficar me devendo Um monte de pizzas Por isso Tem razão Lá está ela Agora eu vou usar O meu bastão Para enviar Sua energia poderosa Por toda a terra Transformando Todos em pedra Instantaneamente E o povo gato Vai governar o mundo Para sempre Quem fez isso? Eu fiz Com o meu dedinho De anubis O dedão de anubis Mas isso é impossível Desculpa por isso Fofinha Não me chame Esquece Peguem eles Idiotas Gigante Neverkite Eu sei que eles estão vindo Mas eu não estou Nem um pouco preocupado Pessoal Eu tenho um trabalho Para vocês Temos que achá-los Temos que achá-los E destruí-los Cheguei Nossa Eu vou sentir saudade Você vai se vir comigo Não sabe do que sou capaz Eu vou me vingar E o mundo será meu Quanto ao Garfield Eu vou pessoalmente Ela está ali Não Tudo menos ela Fofinha Você foi uma gatinha Muito má Mas eu ainda te amo Eu te amo tanto Tanto Bom, acho que essa foi A última vez que ouvimos Falar da Neverkite Rainha do povo gato A menos A menos que eles decidam Fazer uma sequência Desse episódio Contos Felinos Parte 1 Bom, a cesta de piquenique Já está pronta Agora, onde é que fica Essa tal floresta? Eu tenho um mapa É um lugar muito isolado Ninguém cuida dos animais Nem da comida para eles Você adora dar comida aos animais, né? Quem está falando? E por falar nisso Cadê eles? Ah, o Woody está assistindo A um conto de fadas na TV E o Garfield está dormindo Lá em cima E após ter vencido a bruxa E os monstros O príncipe saiu A procura do seu Mas ele já deve estar acordando Que sonho estranho Estava comendo linguine com mexilhões Normalmente às terças Eu sonho com fendutine com mexilhões Deixa eu ver que horas são Ah, não Tô perdendo meu programa favorito E após ter vencido a bruxa E os monstros Um príncipe saiu A procura do seu Brincadeiro amor Valeu, Woody Quase que eu perco O programa do Edgurman Hoje ele vai mostrar Espaguete com almôndegas Bem-vindos ao meu show, pessoal Bem-vindos Hoje vamos preparar Um espaguete com almôndegas Não é maravilhoso? É o melhor programa da TV Depois do meu, é claro Eu faturei três pratas Só assisti no programa outro dia Oh, Woody Você prefere ver quanto de fada Olhar para um espaguete com almôndegas? Aham Para a satisfação daqueles que estão conosco Nós vamos ficar olhando Para esse prato de espaguete com almôndegas Durante uma hora inteira E amanhã é o dia da comida chinesa Vamos admirar o Mugul Gampan Shopping suíde, frango E muito mais O formoso príncipe encontrou a mais linda donzela do Mugul Gampan Cantos de fadas são tão tolos Eu consigo inventar uma história bem melhor que essa Alice e eu já estamos indo E vamos voltar bem tarde Divirtam-se, meninos Pode deixar E não se metam em encrencas Pode deixar Pode, você vai Você quer que eu conte uma história? Eu tenho tanta coisa para fazer Cochilar, cochilar de novo Tirar uma soneca Tá bom Mas espera um pouco Salada de frango, manteiga de amendoim, sanduíche de queijo com presunto e mostarda Essa cesta parece bem pesada Agora eu estou achando bem mais leve Por causa do peso do sanduíche de queijo com presunto e mostarda Ah, esse aqui serve Ah, tá bom Vamos ver Era uma vez Eu já li essa história Ah, eu só estou brincando Era uma vez um gato muito bonitão Você quer mesmo saber o quanto ele era bonitão? Oh, bonitão Quem é que é o gato bonitão? Eu Sou eu Quem é o tal que causa dor a ação? Eu Sim, sou eu Quem é que está em alta no ar? Como pode ver, sou eu Somente eu Quem é a sua alteza? Por que a surpresa? Eu Não Você Hum Um vencedor Superior Já adivinhou, se impressionou com o que eu sou? Tem que dizer, sou eu O bonitão sou eu Vivei uma vida tranquila, mas feliz no castelo Ora ele comia Ora ele dormia E ora ele comia e dormia E o tempo passa A vida maravilhosa do gato só não era melhor por três motivos Primeiro, por causa de um cachorro idiota que sempre pedia o gato para jogar o pauzinho para ele ir buscar Está escrito aqui Você acha que eu estou inventando isso? Bom, vamos lá Onde eu estava? Ah, sim Pedi ao gato para jogar o pauzinho para ele ir buscar Tá bom, tá bom Só para me livrar de você, viu? Para aqueles que não conhecem Isso se chama catapulta Catapulta é uma antiga arma criada pelos soldados gregos Para arremessar grandes pedras nos inimigos Mas também servia para isso Nos encontraremos no Halloween o ano que vem Aquele cachorro de língua grande era um dos seus problemas E o outro eram as sobrinhas gêmeas do príncipe Mas para ele, gatinho, gatinho Não Não Já era, eu estou perdido Ah, ele precisa de um prevalente Não, não, não Pare Chamei a Baba Hel Chamei o esquadrão da moda Socorro Ele está uma gracinha Ficou tão lindo O pior é que eu não fico bem com essa cor E o outro problema que o gato tinha Era o seu dono O príncipe John tinha que achar uma noiva E precisava ser louco Mas eu não quero me casar com nenhuma das mulheres do baile de ontem Olha, eu sou apenas o provador de comida do rei Mas eu sei Que a lei real diz Que se você não se casar até os 21 anos O próximo da linha de sucessão será o rei E você sabe muito bem quem é o próximo O próximo da linha era o vice-rei E ele não era nem um pouco legal Atenção Muita atenção, povo Quando eu governar Criarei um monte de impostos Deixa eu ver Imposto para inspirar Imposto para expirar Imposto para prender a respiração Para soltar a respiração É o protesto contra esses impostos Imposto por protestar contra os impostos Imposto para amarrar os sapatos Imposto para usar botas E se a gente andar descalço? Imposto por andar descalço Muito obrigado Agora Imposto por colocar ketchup no sanduíche de queijo Imposto por... A ganância dele vai destruir o reino Por isso que o senhor tem que escolher uma noiva bem rápido Tipo amanhã Então eu devo me casar Nem que seja com a primeira pessoa que entrar por aquela porta Talvez seja melhor procurar mais um pouquinho Sabe, ele não fica bem com essa cor Ele tem jantar com todas as donzelas disponíveis no reino Foram três tentativas As pessoas falam que a humanidade tem que ser salva Mas eu pergunto O que a humanidade fez por mim? Ah, a primeira já era Eu, 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 eu e somente eu Vai passar a noite toda só falando de você? Tem razão, Príncipe John Vamos falar de você agora Me diga o que você acha de mim A segunda também Então, me fala um pouco sobre você. Eu quero te conhecer melhor. Terceira está fora. Cara, imagina ter que conviver com alguém assim. Foi nessa hora mais ou menos que o cão não tão esperto finalmente voltou. Ah, oi. Acho que o príncipe nunca vai encontrar uma noiva. Ah, o vice-rei malvado vai ser nosso rei. Pior para o reino. Eu não estou nem aí para isso. Nada do que o terrível cara do mal faça me afeta. Imposto por assistir programas na TV, imposto para piscar, para dançar com um macaco. Isso não me afeta. E também tem imposto para malhar demais. Está vendo? Realmente não me afeta. Imposto para comer massa com molho de tomate ou qualquer coisa que tenha queijo. Está vendo? Nada dessas coisas me afeta. Ótimo. Imposto sobre massa. Não, não, não. Isso é injusto. Tem que ter imposto sobre bruto de alfafa, comida saudável, sobre iogurte, sei lá, mas não imposto sobre lasanha. Temos que parar aquele homem. Temos que ajudar o príncipe John a encontrar uma esposa. O gato genial e o cachorro bem menos genial estavam determinados a... Espera aí. Hora de comer burritos. Espera aí. E você, não saia daí. Eu estarei de volta daqui a um burrito. Contos Felinos, parte 4 Era uma vez. Se não se casar até o seu aniversário de 21 anos, o próximo na linha de sucessão será rei. Amigo, temos que parar aquele homem e ajudar o príncipe John a encontrar uma esposa. Todos os pássaros e animais a amam, Fada Elizabeth. Eu pedi uma maçã envenenada. Estou fazendo espaguete à bolognesa. Você quer ouvir o fim da história? Vai ter um final feliz. É raro na vida real, mas contos de fada tem. Isso é o que faz com que sejam legais. Mas se você não quiser ouvir... Isso, pode se sentar. Como você pode imaginar, todos os animais ficaram muito tristes com o que aconteceu com a adorável Elizabeth. Ela sempre foi gentil com a gente. Quem é esse gato que chegou agora? É o gato do príncipe John, eu acho. O gato do príncipe John? Ah, eu sempre o admirei, ele é incrível. Oh, pra onde ele foi? Ele tá lá dentro do chalé. Desculpe, senti o cheiro do espaguete à bolognesa e tinha que provar. Ah, bem que podia ter um pouco de manjericão. Será que foi grávida? Será que ele... Será que ele... Tá bem se a Elizabeth esteja só dormindo. E ela ronca bonitinho. Eles rapidamente pensaram no que fazer e foi a linda gatinha que deu uma solução. Temos que levá-lo a um mágico. E onde você vai encontrar um mágico a essa hora? Olha só, eu sei onde tem um mágico perto daqui. Ele fica aberto 24 horas. Então vamos logo levar ele lá. Eles foram correndo pela floresta, correndo até a casa do mágico, pela noite afora, até chegar lá. Está parecendo o espaguete do mal. Minha esposa fazia isso. Você precisa ajudá-lo, grande mágico. Precisa. Eu não posso ajudá-lo. Mas você pode. Eu? Ele está dormindo um sono mágico. Isso pode ser despertado com um beijo de alguém que eu ame. Julgando pela expressão da sua face, eu diria que é você. Quer dizer que é só beijar? Vai, Arlene. Beija logo ele e vê o que acontece. Isso, vai em frente. Tem mais um pouco daquele espaguete delicioso? Eles não só despertaram o super gato, como também entenderam uma coisa. Podemos despertar nossa amiga Elizabeth assim? Isso mesmo. Tudo o que precisam é um beijo do verdadeiro amor dela. Eu sei quem é o verdadeiro amor dela. Vamos. Vamos buscar o príncipe John. O que estão fazendo aqui? Recebemos notícias terríveis. Sim, aquele passarinho nos contou que o vice-rei prendeu o príncipe John na torre. Ele não pode fazer isso. Precisamos que o príncipe John beije Elizabeth para ela despertar. Depois ele precisa se casar com ela para se tornar rei e parar aquele homem mau. Mas o gato sabido sabia que só havia uma solução para o problema. É isso. Todo mundo me siga. E todos os bichos foram libertar o príncipe John para que ele despertasse a fada Elizabeth. E eles marcharam até o castelo todos juntos. Os bichinhos que foram ajudados por Elizabeth durante anos... Enquanto isso no castelo, o vice-rei decidiu não esperar mais para tomar o poder. Guardas, de agora em diante, vocês devem me chamar de Vossa Alteza e obedecer as minhas ordens. Está claro? Sim, Vossa Alteza! Mas o senhor ainda não pode ser o rei. Só se o príncipe John não se casar até amanhã. Ah, e como ele vai se casar? Se ele está preso na torre e a mulher com quem se casaria vai dormir por toda a eternidade. Eu vou tomar o trono agora! Vossa Alteza, tem um exército marchando em direção ao castelo. Um exército? Um exército de bárbaros? Um exército de piratas? Hum. Está mais parecendo o de esquilos, gatos, cachorros e galinhas. É só manter o portão trancado. Nós não temos que ter medo de esquilos, nem de gatos, nem de cachorros, nem de galinhas. Enquanto isso na torre, isso é inútil. Mesmo se eu conseguisse fugir dessa cela, Elizabeth não ia querer casar comigo. Claro que ia. Ela é louca por você. Jura? Óbvio. Ela te acha mais fofo do que eu. E isso é muita coisa, hein? Só tem que provar para ela que é corajosa e nobre. E eu sou. Mas como provar a ela? Que confusão é essa? O príncipe não fazia ideia do que estava vendo. E a festa da libertação estava só começando. Como é que vamos entrar no castelo? Ih, o portão está trancado. Já sei. Vou cavar um túnel para a gente entrar. E quanto tempo leva isso? Uns dois ou três meses, no máximo. Nós não temos esse tempo todo. Já comiamos. Detenham todos. Detenham esses animais. Rápido! Acuí aqui! Rápido! Força! 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 Rápido! 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 Ah! 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 Venham comigo! Ah! Ah! Vamo esvacíveis! Vamo esvacíveis! Vamo esvacíveis! Vamo esvacíveis! Hm? Hm? Oh? Será que alguém me beijou? Agora é ele, você! Puxa, meus amigos tomaram todo o castelo. Você acha que alguém veio nos soltar? Considere-se solto. Você não. O castelo foi invadido pelos animais. Temos que dar fora daqui. Eu vou levar o dinheiro dos impostos. Eu juntei muito e vou embora. Vamos com você. Parecia que os caras malvados iam fugir com todo o dinheiro que o vice-rei ladrão roubou dos moradores da cidade. O vice-rei, o ajudante dele e a bruxa malvada fugiam apavorados com o dragão. Rápido, vire a catapulta em direção ao castelo. Vocês querem se livrar do dragão? Rápido, entrem na catapulta. Entrem lá e voarão com segurança. Obrigado. Confortáveis? Ótimo. Não, ainda não estamos no felizes para sempre. Ainda temos que despertar a fada Elizabeth e casá-la com o príncipe John, lembra? Depois de tudo, aquilo foi muito simples. Príncipe John beijou Elizabeth. Ela despertou e percebeu que a havia sido salva. Você, príncipe John? E todos esses bichinhos? Ele até tentou lutar com o dragão que soltava fogo pelo nariz. Fez isso? Você fez tudo isso com um coração e com muita coragem. Então me daria a honra de unir o seu coração ao meu em matrimônio? É claro que sim. Vamos ser tão felizes Como um par de perdizes Tanto amor e carinho ao meu ladinho Felizes, tão felizes, sim, tão felizes E se formos julgados Vamos ser condenados Livres não vamos ficar Pois na prisão Vamos parar Já foi coroado E foi rebaixado Juntos nós vamos ficar Juntos nós vamos ficar Felizes, tão felizes Então felizes Vamos ser felizes É, até que enfim elas acertaram na cor Mas fora isso, todos viveram felizes Para sempre E aí, olha O príncipe Johnny e a fada Elizabeth estão em casa Quer dizer, é John e Liz Garfield, você comeu o nosso piquenique? Deve ser hora do almoço, jantar ou de alguma coisa E aí, gostou da história, garoto? É bom Gentil com os gatinhos E chega em frente Para ali Obrigado, mas eu estou um pouco atrasado para o almoço Prefeito Grafton, tenho algumas perguntas para fazer É verdade que o senhor roubou milhões do dinheiro público? Nunca fui muito bom em matemática E que vendeu a prefeitura para um país estrangeiro? Realmente isso é muito mais lucrativo É verdade também que o senhor suborna Atrapassei mente sempre que pode Oh, minha querida Você está jogando com as palavras, não é? Então me diga alguma coisa boa e útil Que o senhor fez como prefeito Ah, tantas coisas Difícil escolher uma só Aqui está, gatinho bonitinho Uma lúcia de pizza E nenhuma de anchovas Ah, perfeito Vamos lá, Wad Teremos de mussarela e muitas outras Voltaremos mais tarde para o jantar Ah, tenho que alugar um caminhão Você não consegue empurrar um caminhão? Ah, como eu gosto de agradar gatinhos indefesos Ah, prefeito Grafton, excelência O senhor devia criar uma lei contra aqueles que maltratam os gatinhos Ah, sim, boa ideia, hein? Essa será a minha nova lei Punir as pessoas que maltratam gatinhos indefesos Gatinhos? Ah, prefeito, o senhor é maravilhoso É, eu acho que eu vou ganhar uma graninha com essa história, hein? Seu sanduíche, Garfield Não esqueça do nosso trato Eu faço o sanduíche e você joga o lixo fora Ah, outro sanduíche misterioso feito pelo John O único cara do mundo que coloca a maionese junto com o molho de salada Calma, calma Eu chamei todos vocês aqui para anunciar uma nova lei que eu criei Sim, sim, é uma lei que obriga as pessoas a serem mais gentis com os gatinhos Gatinhos! Aquele que não for legal com gatinhos vai ter que pagar uma multa Gostei dessa lei Não é? E para cobrar essa multa Eu nomeei secretário municipal O cientista maluco Doutor Bonkers Sim, eu desenvolvi uma nova invenção para ajudar a distribuir as multas O distribuidor biônico de multas São robôs programados para detectar pessoas que estão fazendo mal aos gatinhos Eles identificam essas pessoas e multam no mesmo instante Eu vou ganhar uma fortuna, quer dizer, a cidade vai arrecadar muito com as multas E o que é melhor, todos vão tratar bem os gatinhos Sim, gatinhos Muito bonito, Garfield Acontece que você ainda não jogou o lixo fora Eu não faço mais esse tipo de serviço Garfield, volte já aqui e jogue o lixo fora ou vai se ver comigo Você está mandando um gato trabalhar 25 dólares de multa Gófilo! Isso vai ser muito legal Lá, 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 lá Fome? Muita fome! Tadinho, você está com fome? Que agonia, minha vida inteira está passando diante de mim E é uma reprise da última temporada Adeus Coitadinho, eu vou arrumar alguma coisa para você comer Que tal ração para gatos ou carne enlatada? Que tal carne de porco frita ou talvez comida chinesa? Comida chinesa? Nada nesse mundo vai me fazer comprar comida chinesa para você Está se recusando a alimentar um gato faminto? 15 dólares de multa? Eu voltarei em 10 minutos Alô? É do restaurante chinês? Gostaria de fazer um pedido Yakisoba, eu quero yakisoba! Esse yakisoba está maravilhoso A pena que vem tão pouco Sobremesa Não dá sorvete para o gatinho Multa de 15 dólares Mas olha, eu... Não, eu ia... Mais uma multa de 15 dólares por causa do seu vestido feio Meu restaurante preferido Eu posso comer o que eu quiser Não, não, não Você aqui de novo? Não Nas últimas três vezes que você veio aqui, eu quebrei Expulsar o gato do restaurante, multa de 100 dólares Ah, caramba, ninguém ousa dizer não para mim Fica longe de mim, gato Eu não estou a fim de pagar multa Fica longe de mim Está todo mundo com medo de chegar perto de mim Eu não posso culpá-los Oi, Garfield, não é legal? Ninguém está nos incomodando Claro, não me incomodam porque eu sou adorável Tudo que eu não precisava hoje, né, irmão? Você não é adorável Não, Garfield, não, não, de novo, não Me deixe adivinhar Abu Dhabi Resposta certa E por ter acertado a resposta, você ganhou uma passagem para passar as férias em Abu Dhabi Aqui, levo mais devagar e de forma mais complicada que eu consegui Enviar o gatinho para a Abu Dhabi 500 dólares de multa 500 dólares? 600, porque ele é muito fofinho Viu? Até o robô acha Ninguém quer chegar perto de mim, nem o entregador de pizza Eu ainda tenho que ser legal com o Nerman Eu tenho que mudar essa lei Prefeitura, é aqui o gabinete do prefeito Desculpa, não pode entrar sem autorização Socorro, miau Esse guarda está me maltratando Ele está maltratando um pobre gatinho Miau É, pode entrar Obrigado Foi a melhor ideia que eu já tive, Sam Os robôs estão recolhendo toneladas de dinheiro E a maior parte vai para o meu bolso É, compreendeu você, meu filho Eu já escrevi um plano de como eu vou roubar tudo isso Aposto que as pessoas adorariam ler isso Quê? Me devolva isso Ah, eu ligo pra você depois, Sam Como ousa roubar o meu plano? Bem na hora que você está tentando ler, alguém sempre interrompe Rapaz, ele é muito desonesto mesmo Você causou muitos problemas para mim, gato Vou dar um jeito em você, desnaturado Vou tratar gato acima do peso, multa de 100 dólares Agarrar gato em defesa, 200 dólares Ameaçar gato em defesa, 300 dólares Gritar com o felino, 500 dólares Eu não vou pagar essas multas, idiotas Além disso, eu vou roubar todo o dinheiro arrecadado mesmo É tudo um esquema para enganar as pessoas Corta, por favor Eu acho que essa não é uma boa hora para uma campanha de reeleição E graças a um plano de roubo encontrado no escritório dele O prefeito Grafton foi preso e acusado de ser muito, muito desonesto Eu não falei? Bom trabalho, Garfield Queria saber o que vai acontecer com esses robôs que aplicavam as multas Eu consegui reprogramá-los para que eles dessem um jeito nos seus sanduíches Muita mostarda no sanduíche, multa de 5 dólares Fatia muito fina de carne de porco, 1 dólar de multa Nenhum picles no prato, 200 dólares de multa Roubar milhões da cidade... É errado Mas fazer sanduíches horríveis é realmente um crime Você não está cozinhando Oi, Garfield Percebeu que eu não estou cozinhando, né? O quê? Ah, que momento especial Às vezes eu gosto de ficar aqui fora, observando as estrelas Elas me deixam tão calmo Puxa, elas são tão lindas Olha, tá vendo? É uma estrela cadente, uau! Sabe o que é uma estrela cadente, Garfield? É um meteoro que está entrando na atmosfera da Terra Legal, vem fazer o jantar Isso é incrível Eu queria estar num observatório, vendo através de um super telescópio Queremos o jantar, queremos o jantar, queremos o jantar Professor Bonkers, o senhor viu a estrela cadente? Vi Foi um meteoro vindo do quadrante espacial Beta Azul O radar está mostrando que ele é do tamanho de um chiclete E caiu nas montanhas do norte Disse que veio de Beta Azul Alguns cientistas dizem que os meteoros vindos de lá têm poderes regressivos Eles asseguram que qualquer coisa que entre em contato com um deles Volta à forma pré-histórica Pois é, Gertrudes Eu estou aqui subindo as montanhas do norte É muito revigorante Eu estou sentindo um... Acabei de achar uma coisa estranha Uma espécie de pedra brilhante Parece um meteoro ou... Então como eu ia dizendo Estou me sentindo cheio de energia. Me sinto como se fosse um homem das cavernas. Desculpem por não ter feito o jantar mais cedo ontem à noite. Talvez a gente possa ir ao Vito para compensar. Para mim está ótimo. Chiclete, não suporta essa gente que masca chiclete, joga fora no chão e faz essa sujeira. Isso não é horrível, Garfield? Ah, um nojo. Fora daqui do meu restaurante, moscas irritantes. Vocês todas... Ah, senhoria Armaco. Bem-vindo ao meu restaurante. Obrigado, Vito. Pode, pode entrar depois que tirar esse chiclete da sua pata. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL Meu gato deseja todos esses pratos Excelente escolha Gastão, tenho a mosca na minha sopa Um momento, senhor Ih, mas esses aqui também São os que mais fazem sucesso no menu Gastão, tenho a mosca na minha sopa Um momento, senhor, por favor Rápido Mais alguma coisa, Garfield? Ah, sim, esses aqui também Sou uma especialidade da casa Ainda tem uma mosca na minha sopa Senhora, ainda não percebeu que estou ocupado Atendendo outro cliente Me diga, o que tem de mais uma mosca na sopa? Bom, ela é muito grande Hora de dar no pé Vitor, faça alguma coisa Socorro, mata moscas do tamanho de um campo de futebol Vou pedir socorro Eu sou o Vitor, da pizzaria Vitor Gostaria de denunciar um monstro Obrigado, eles estarão aqui em dois segundos Um, dois Poxa, como são rápidos Cadê o monstro, afinal de contas? É uma mosca Hum, sei Não, policial Essa mosca é um monstro Ela é gigante Tem dentes enormes e afiados E ela consegue comer muito mais do que eu Eu deveria levar todos Da próxima vez eu peço só salada Vou preparar os pratos do lado esquerdo e do lado direito do cardápio Não se esqueça dos últimos São os melhores Garfield, cadê o Wad? Wad, Wad, aqui, garoto Pra onde será que o Wad foi? Wad! A gente vai ficar desabado com o baba de cachorro Precisamos de ajuda Uma semelabida de cachorro Socorro! Está me ouvindo? Exato Foi exatamente isso que eu disse Aham Entendo Certo, obrigado Agora é sobre um cachorro gigante Atenção a todas as unidades Um cara da pizzaria Vito está pedindo ajuda Ele está dizendo que tem um cachorro gigante do lado de fora Um cachorro? Esse é um trabalho para o homem da carrocinha É o meu cachorrinho Eu sou o proprietário E o seu contrato diz Que você só pode ter um animal de pequeno porte Menino levado Pode chorar à vontade Eu não ligo Eu sou o dono do imóvel Tá certo, tudo bem Esse é realmente um cachorro pequeno E o que você pode ter? Ah? 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 Não, não tem pânico! A Guarda Nacional já está a caminho para proteger este cachorro muito ovo, calma. Não machuque ele, ele é inofensivo. Ah, espera ele te babar todo. Garfield, a gente tem que dar um jeito de tirar ele da cidade. Podemos levar ele para o campo. Já sei. A gente joga o pauzinho e ele traz de volta, mas como vamos... Entendi. Grande ideia! Olha aí! Juhu! Pegue embaixo! Fica de olho nele, Garfield. Não podemos perder algo de vista. Como é que se perde ouvir a lata do tamanho de um shopping center? Todas as unidades, deixem o caçorro ir embora. Ele está indo para o norte. Ah, as montanhas do norte. Mas para que tanto estardalhaço para capturar esse cachorro? Vem cá, cachorrinho. Onde quer que esteja. Vem cá, cachorro. Não sei por que a polícia está fazendo esse escândalo todo. É tão fácil capturar cachorro. Eles são pequenos e mansos. Ei! O Homem do Tempo não disse que ia chover hoje. Ah! 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 Socorro! Socorro! Nunca mais vou pegar um cachorro de novo! Me deixe em paz! Ah! 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 Socorro! Socorro! Ah! 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 Tá vendo ele, Garfield? Que tal chamar a atenção dele usando dez toneladas de ração? Onde? Não sei o que aconteceu e nem estou a fim de saber. Vamos para casa. Olha a carrocinha daquele cara idiota que está sempre perseguindo a gente. Não se preocupe com isso. Ele é muito burro para te machucar. Ele é um verdadeiro homem das cavernas. Meu adorável ursinho de pelúcia. O jantar já está saindo, meus amigos. Se prepara, ursinho. É hora de jantar. Uma pizza brotinha para o Sr. Arbuckle. Outra pizza brotinha para o Sr. Cachorrinho. É uma pizza tamanho Garfield para o Sr. Garfield. Olha, eu francamente me lembro de ter pedido a grande. Ah, tá bom. Bon appetit, ursinho, meu amigo de gastronomia. Olha que ursinho de pelúcia legal, papai. Coma sua pizza antes que ela esfrie, Jack. Que pizza boa e saborosa. Um pouco pequena, mas gostosa. Mas que vergonha, ursinho. Você nem tocou na sua pizza. Bom, a gente não pode desperdiçar isso. Olha, papai, esse ursinho de pelúcia é mais legal que eu já vi. Eu queria muito ter um desses. Hum, é mesmo? Acha que todas as crianças queriam ter um? Claro. O que foi, ursinho? Ah, agora você está com fome. Então eu acho que a gente vai ter que pedir outra pizza. Escuta, eu me lembro de você. Arbuckle, não é? Quanto custa o ursinho de pelúcia? Ah, não entendi. O ursinho de pelúcia, eu quero comprá-lo. O quê? Não, você não vai levar meu ursinho. Não, não, não. Nem por todas as lasanhas da Itália. Sinto muito, Sr. All Work. Meu gato adora o ursinho. E, bom, eu não posso vendê-lo simplesmente porque seu filho quer. Eu não quero ficar com ele, Arbuckle. Eu sou o diretor-presidente da Brinquedos All Work, uma grande empresa. Quero fazer réplicas dele e vendê-las no mundo todo. Isso é o que eu vou lhe dar como adiantamento. Você tá sabendo que tem um monte de números no seu cheque. Oh, Sr. All Work, nós temos um trato. O ursinho vai ser um sucesso, Arbuckle. Você e eu vamos ganhar um dinheirão. Ah, ouviu isso? Sempre soube que você estava destinado a grandes coisas. O quê? Você quer comemorar com mais cinco pizzas? Bom, se você insiste... Nós vamos criar as réplicas e o devolveremos em pouco tempo. Cuide bem dele! Olá! Olá! Olá, olhe! Olá... Olá, olhe! Olá, olhe. Este é o original... Como é que você chama? Ursinho. Nós medimos e estudamos cada parte dele. Aqui está o protótipo de réplica que nós criamos. Ele... ele está perfeito. Não está, não. As crianças de hoje têm computadores. Elas querem tecnologia e uma arte high-tech. Downs, leva o original de volta para o Arbuckle. Professor, eu quero que você melhore e aperfeiçoe este brinquedo. Você sabe o que fazer. De fato, eu sei. Eu lhe darei o Sr. Pelúcia do Futuro. E as vendas do novo brinquedo, conhecido como Ursinho Robô, estão surpreendendo a todos. Eles foram colocados à venda nesta manhã e já foram vendidos milhares deles. Eu vou ficar rico. E eu vou ficar ainda mais rico. Veja, eu coloquei este anúncio no intervalo do jornal. Ah, Fluffy. Por que você fica aí sentado o dia todo e não faz nada? As crianças estão cansadas dos seus ursinhos de pelúcia? Eu estou cansada do meu. Bem, agora chegou o ursinho de pelúcia do futuro, Ursinho Robô. O Ursinho Robô pode cantar, dançar, se exercitar, jogar, limpar sua casa e falar 17 línguas. O Ursinho Robô é mesmo a melhor babá. E então a princesa se casou com o mecânico de elevador e eles viveram felizes para sempre. Boa noite. Acho que você não deve ver isso. O Ursinho Robô é o recriador particular das crianças. Definitivamente você não tem que ver isso. Fique aqui até aquilo terminar. Ser ou não ser, eis a questão. Esse é o Ursinho Robô. Vá correndo até uma loja perto de você. Você vai me amar e me comprar. Nossa, isso é incrível, Sr. Alwark. Não tem nada de errado com o ursinho original. Dawes, me dá aquele que eu trouxe. Aqui está, Sr. Oi, eu sou o Ursinho Robô. Quem quer brincar comigo? Dois coleguinhas com um cérebro entre eles. E ele tem bateria. Eu já estou cheio desse impostor. Sopa na língua do cérebro e vou... Que atrevimento tentar aperfeiçoar o ursinho verdadeiro. Eu não aceito substitutos. Cada ursinho tem um chip que recebe informações atualizadas. Assim fazem a comunicação com os outros ursinhos robôs. Que ótimo, Sr. Alwark. Eu não posso imaginar como algo pode dar errado. Está dormindo? Quem é? Eu vou contar uma história para dormir. Não vai não. Vai embora. Desculpa, só estava tentando ajudar. Lasanha. Lasanha. O que é isso? Você sabe que horas são? Sei. São quatro horas e seis minutos. Em Nova Velha, na Índia, são quatorze horas e trinta e seis minutos. Você quer ficar com o dedo? Eu só quero divertir vocês. Ali. Ele não vai nos encontrar. Não, não, não. Esse é o verdadeiro. Esse é o bonzinho. É o que não faz nada. Escolha uma carta. Qualquer carta. Nos deixe em paz. Nos deixe dormir. Mas eu sou seu amigo. Eu só quero te ajudar, te divertir e... Ele se parece comigo. Oh, ele é... Eu o saúdo, ó poderoso ancestral. Eu vejo seus pés em sinal de respeito. Estou tentando fazer as pessoas me tratarem assim. Eu farei tudo o que desejar, ó grande ancestral. Ótimo, o grande ancestral diz que deseja que você nos deixe dormir. Como quiser. Eu ficarei aqui e desfrutarei da grandeza do grandioso ancestral. Beleza, você fica aí desfrutando enquanto eu volto pra cama. Eu não posso manter a sua glória só pra mim. Atenção, amigos ursinhos robôs. Eu encontrei o grandioso ancestral. Repetindo, eu encontrei o grandioso ancestral. Venham reunir-se diante do grande ancestral e o homenagear. Venham, sim, os robôs do mundo inteiro. Usem seus sistemas de localização global para encontrar o local da minha transmissão. São cinco da manhã. Quem tá tocando a campainha nessa hora? Nós estamos aqui para organizar o grande ancestral. Nós estamos aqui para organizar o grande ancestral. A gente tem que tirar eles daqui. Mas como? Deixe isso com o gato. Atenção, meus discípulos. Eu ordeno que todos vocês me sigam e ao gato bonitão. Sim! Repetindo, sigam a mim e ao gato bonitão. Vocês entenderam? Sim! Ó o glorioso ancestral! Eu recebi um telefonema dizendo que um bando de ursinhos robôs está voltando para a minha fábrica. Ué, papai, os brinquedos que o senhor faz não voltam sempre para lá? Sim, mas normalmente eles não voltam marchando sozinhos. Todos eles voltaram. Cada um que foi feito e vendido. Assim eu vou ter que reembolsar todo mundo. Quer dizer que eu não vou ser rico? Você será sortudo se puder dispor de um ioiô. Eu nunca deveria ter entrado nesse negócio de ursinho. Eu gosto do meu. Esse foi o protótipo que produzi. Ele não faz nada. É, mas eu estou feliz com ele. Por quê? O que você faz com ele? Eu não sei. Eu só gosto dele. Bem, pelo menos eu fiz uma criança feliz. Eu acho que agora eu sei porque eu amo meu ursinho. É porque ele é igual a mim. O quê? Ele gosta de lasanha. Eu quero a minha casa, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa, eu quero a minha casa. Liberdade, afinal. Não é maravilhoso estarmos longe da civilização? Sem carro, sem telefone, somos só nós e a Mãe Natureza. Ah, a Mãe Natureza tem um péssimo senso de humor. Eu estou com frio, estou cansado e estou fomento. Eu não como desde... Bom, deve ter mais ou menos uns 10 minutos. Faltam só mais 11 quilômetros e aí estaremos na cabana do Primo Bill. Vocês vão ficar bem. Eu serei extinto. Valeu pela força, Odd, mas eu sou apenas um gato comum e o meu maior exercício é mexer no controle do aparelho de DVD. Estamos quase lá, Odd. A cabana do Bill fica a apenas 5 quilômetros daqui, bem no final dessa descida. 5 quilômetros. Não dá pra chegar mais rápido. Eu mudei de ideia sobre querer chegar mais rápido. Socorro! Eu quero ir pra casa. Isso nunca acontece com o Papai Noel e ele é mais gordo que eu. Mas que fantástico. É que nem antigamente. Sem eletricidade, sem eletrodomésticos, sem nada. A gente vai ter que se virar. O quê? Sem geladeira, sem micro-ondas e sem TV. A gente vai ter que viver como animais. Beleza, pessoal. Vamos lá pra fora e vamos nos divertir. Ah, eu não vou a lugar nenhum. E feche a porta, por favor. Eu estou congelando. Eu acho que o Garfield não vai com a gente. Beleza. Hora da sonequinha merecida. E então, enquanto John e Oddy se divertiam lá fora, Garfield ficava na cabana descansando os seus ossos cansados. Quem disse isso? Eu. Eu sou o narrador. Eu fui incluído na história. Por quê? Não pergunta pra mim, sim pros roteiristas. Você pode voltar a dormir. Tudo bem. Mas fala mais baixo. Boa noite. Minhas sinceras desculpas. Onde eu estava? Ah, sim. Enquanto Garfield descansava os seus ossos cansados, John e Oddy se divertiam muito. Comece logo a cantar. Para o mal não passar. É só você se requebrar. Pule e dance pra alegrar. Está triste de mal humor. Cante seja como for. Comece logo a cantar. Para o mal não passar. Saia já desse sofá. Mexa muito pra lá e pra cá. É um, dois, três, quatro. Dance logo de uma vez. Comece logo a cantar. Para o mal não passar. Por que está tão frio aqui? Por que você não manteve a lareira acesa, Mané? Olha, eu não tenho que aturar abuso de narrador de segunda linha. Não me acuse. Eu não escrevi esse diálogo. De qualquer jeito, esse é apenas o seu primeiro conflito. Prepare-se, hein? Au revoir. Um conflito? Au revoir? Au revoir? Oh, não! Pede. Pede, o duende. Que ótimo conflito. Eu não te vi chegando. Oi, Garfield. Desculpe por aparecer assim aqui. Eu estava indo para o Havaí, mas acho que peguei um dos desvios errados para Albuquerque. Havaí? Puxa, como eu gostaria de estar lá. É, eu sei o que quero dizer. Quer ir para o Havaí comigo, garoto? Claro que sim. Obrigado, mas não, obrigado. O John ia ficar doente de preocupação e isso ia estragar completamente as férias dele. Eu não posso fazer isso com ele. Oh, como quiser. Tchau, tchau, garoto. Se mudar de ideia, abra essa porta e chame meu nome três vezes. Olha, Garfield, o que você acha do nosso novo boneco de neve? Dei o nome de Boris. Estou com fome. Ah, não se preocupe. Eu e o Odd fomos pescar no gelo e adivinha? Nós pescamos mesmo alguma coisa. Vocês pegaram uma lata de espinafre? Bon appétit. Tem certeza de que vocês têm fome? Deixa eu tentar pegar alguma estação local sobre o tempo. Oi, é o narrador de novo. Hoje à noite, Marte, Vênus e Júpiter vão se alinhar com a Terra. Isso vai gerar um efeito na história e vai levar a um outro tipo de conflito. Outro conflito? Espero que esse seja bom. Vejam, Marte, Vênus e Júpiter, perfeitamente alinhados. Que visão maravilhosa! Eu ainda estou esperando o tal conflito. Espero que seja sobre comida. Vá embora daqui, Odd. Cachorro mal, cachorro malvado. Cachorro mal, mal, mal. Ai, me deixei em paz. Eu não quero ir lá para fora. Lá fora está frio demais. Como assim? Boris, o boneco de neve se foi? Puxa, esse deve ser o segundo conflito que o narrador falou. É isso mesmo. Meio inesperado, não é? Os roteiristas se superaram dessa vez. Você só está dizendo isso porque eles te deram mais falas. Agora sai dessa história. A gente conduz de agora em diante. Você é muito estrela, sabia? Legal. O narrador está fora. Puxa, sensível. Tudo bem, Odd. Vamos seguir as pegadas. Ei, Olaf. Como é que você sabe quando o boneco de neve está triste? Não sei, Boris. Como? Quando você vê ele chorando um cubo de gelo. Eu estou vendo coisas. Ou Boris, o boneco de neve está contando piada para o outro boneco de neve chamado Olaf. Ei, pessoal, vocês são de verdade? Claro que somos. Ontem à noite teve aquele alinhamento de planetas e... Deixa eu adivinhar. Então você foi atingido por um raio de luz e pronto, estava vivo. Isso mesmo. Como sabia? É um truque do roteirista bem preguiçoso. Uma abóbora ou uma torradeira é atingida por um feixe de luz e... Nossa, está viva. Ridículo. Gostando ou não, eu estou emocionado de estar vivo. É, eu também. Não tem nada mais chato do que ser um simples boneco de neve. Ficar lá em pé, sem nada para fazer, sem ter com quem conversar, derretendo aos poucos. Isso, Olaf. A vida de um simples boneco de neve não é moleza. E é por isso que a gente está contando piada. Eu tenho uma para vocês. Como é que o boneco de neve chama as bolinhas de neve? De filhos. É, filhos. Essa é muito boa. E por falar em bola de neve, olha uma. Tomara que o coelho como seu nariz. Isso é que é usar a cabeça. Que dia. Foi muito divertido. Eu estou faminto. Comerei um iceberg. Bom, até mais, pessoal. Durma quentinho. Boa noite. Boa noite. Durma no frio. O inverno acabou, pessoal. A temperatura vai aumentar rapidamente. Hora de guardar seus skis e voltar para casa. E é exatamente isso que vamos fazer. Garfield, Oddy, vamos embora. Tudo bem. Mas primeiro eu tenho que me despedir do Boris e do Olaf. Nós estamos indo embora. Foi um prazer conhecer vocês. Vocês são muito maneiros. Não somos nós. Estamos derretendo. Lá pelo fim do dia, seremos duas poças d'água. Puxa, isso é tão triste. A gente não pode ter um final triste assim nessa história, não é? Peraí, tive uma ideia. Eu já volto. Oddy, Garfield, vamos indo. Esperem por mim. Eu alcanço vocês. Pede, pede, pede. Oi, Garoto. Mudou de ideia? Quer que eu te leve para o Havaí? Não é bem isso. Os seus túneis subterrâneos fora da Irlanda alcançam todo o planeta, não é mesmo? Oh, claro que sim. Através deles, nós duendes podemos ir a qualquer lugar do mundo. Faz um favorzinho, então. Nossa, Garoto. Seu pedido é meio difícil. Mas tudo bem, eu vou fazer isso. Pelos velhos tempos. Pulem! Essa máquina velha funciona com a mágica dos duendes. Vou levar vocês para o destino... num instante. Obrigado por tudo, Garfield. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olha, não esqueçam de escrever, hein? Olha onde é um cartão postal do Boris e do Olaf. E diz assim... Querido Woody e Garfield... Está congelando aqui no Polo Norte. Adoramos isso. Venham nos ver algum dia e receberemos vocês de forma bem gelada. Seus amigos Boris e Olaf... Você não adora histórias que acabam bem? Me sinto tão feliz que poderia até perdoar aquele narrador. Oh, muito obrigado, Garfield. Mas eu só disse que poderia. O cão mais inteligente do mundo. Seis focinhos de lagarto, duas pitadas de pelo de tarantula, uma colher cheia de manteiga de amendoim mofada. Olá. Eu sou a senhora Caldron, uma velhinha gentil da vizinhança. E costumo ser bruxa. Nunca mais. Calado. Eu tenho uma história pra contar. Então, vamos à história. Eu não posso dizer que seja real, mas também não posso dizer que não seja. Tudo começou num dia em que eu estava voando pra casa a bordo do meu super aspirador de pó, cheio de recursos, inclusive com sensores pra estacionar. Isso vai ser demais. Essa é a corda do bug jump que o John usava quando ele praticava. Mas nunca se estava bem. Onde? Acorda. Quer ir buscar o graveto? Vai lá. Eu gosto do Garfield, mas tem horas que ele vai longe de um mate. Oi, Yodi. Você sabe por que o Garfield faz essas coisas com você, não sabe? Porque você não é muito inteligente. Se você fosse inteligente, saberia a razão. Você gostaria de ser inteligente? Muito inteligente. Então tá. Não sei se vai gostar muito disso, mas vamos lá. O Oddy sempre teve um bom coração, mas de repente ganhou um bom cérebro pra combinar. Foi demais. Eu fico pensando por que aquela corda de bug jump faz alguém pular daquele jeito. Na verdade, por causa da terceira lei de Newton sobre o movimento. Para cada ação existe uma reação igual e oposta. Interessante. Valeu, Oddy. Não tem de quê. A terceira lei de Newton sobre o movimento. Eu devia ter imaginado. Oddy, você disse uma coisa. Não, não foi só isso. Foi uma coisa, você sabe, tipo, inteligente. Ah, talvez antes eu não tivesse nada pra falar. Também era uma experiência nova pro Oddy. Poder fazer coisas que ele nunca tinha feito. Aqui está ele. Eu troquei o filtro, apertei os parafusos e atualizei o programa do seu sistema global de localização. Obrigada, Oddy. Eu espero que goste mesmo de ser inteligente. Ah, é claro que eu vou gostar. Eu posso ler, escrever, resolver problemas, consertar coisas. Legal. Só espero que continue pensando assim. Ah, uma última coisa, Oddy. Você não pode contar pra ninguém que eu transformei você em um gênio. Se não, corta o feitiço. Aí, imediatamente, você volta a ser como era. Sou inteligente agora. Não sou mais burro o bastante pra deixar isso acontecer. Valeu, a gente se vê por aí. Obrigado de novo. Por enquanto, pelo menos, parece que foi uma coisa boa, né? Oh, Oddy, eu não tenho tempo pra brincar. Eu preciso terminar meu imposto de renda e parece impossível. Eu preciso de um café. Pelo visto, vou ter que virar à noite. Item 2030, especificar as reduções. O que foi que ele disse? Isso é moleza. Mas ele nunca tinha dito nada. Eu chutei ele da mesa sete mil vezes e ele nunca disse nada, exceto... Ai! Vou virar à noite fazendo meu imposto de renda, Garfield. Oddy, o que você tá fazendo na minha cadeira? Você fez o meu imposto? Sim, e consegui um reembolso. Ele tá parecendo perfeitamente normal, John. Só que, de repente, ele virou um gênio. Fiz um teste de inteligência nele e ele é duas vezes mais inteligente que nós dois. Duas vezes mais que nós dois? Não. Duas vezes colocando você e eu juntos. Agora eu tenho que cuidar de um gatinho que precisa de muita atenção. Parece que você tem comido muita ração ruim. Tenta trocar por uma ração pra gatos com pouco sal. O John não podia acreditar que o seu cachorro estava tão inteligente. Ele fez vídeos com o Oddy e colocou na internet. Logo depois, o Oddy ficou famosíssimo. O cachorro mais inteligente do mundo. É assim que o chamamos depois que seus vídeos tiveram 15 mil acessos. É o Oddy? Na segunda, ele se consagrou campeão de xadrez. Eu não estou acreditando. Eu levei um cheque mate de um cachorro. Na terça, ele foi a um programa na TV. Oddy, valendo uma pequena fortuna. Sobre a muralha da China, quem a projetou? Você escreveu Tim Lu Hao. Então está correto. Absolutamente certo. Você ganhou uma pequena fortuna. Oddy doou prontamente sua pequena fortuna para obras de caridade. E eu pensei que ele fosse inteligente. E talvez o mais impressionante, ele descobriu como abrir aquelas cadeiras de praia que ninguém nunca tinha conseguido. Tcharam! Ah, obrigada! Obrigada! Há 22 anos que tento entender como abrir essa cadeira. Em apenas alguns dias, o mundo inteiro ficou interessado em Oddy. Aqui é Grindel Scoop e o repórter desligando. Garfield, você está aí com inveja porque o Oddy está fazendo sucesso. Ah, legal. Agora temos um rato inteligente também. E alguém dentro do planeta também não estava feliz. Era o Imperador Glorm, o governador do reino do centro da Terra. Há 22 anos que tento entender como abrir essa cadeira. Imperador Glorm, o senhor acha que esse cachorro é tão inteligente como dizem? Muito mais. E isso me preocupa, meu fiel súdito Slot. Esse cão é inteligente o suficiente para conduzir o povo da superfície a nos conquistar. Claro que se o capturarmos, ele poderia nos dizer como conquistar o povo da superfície. Sinto muito, meu cachorro não pode ajudá-los. Ele está ocupado. Todo mundo quer que o Oddy resolva seus problemas. Oddy, você acha que pode resolver o meu? Vou tentar. Qual é? Eu tive uma parte péssima nesse episódio. Eu acho que vou resolver o seu problema e o meu indo embora dessa casa. Para onde você vai? Eu não sei. Então, o Oddy saiu apressado, deixando o Garfield do lado de fora falando com a multidão. Eu vou dar um jeito nisso. Por favor, pessoal, eu já disse. Meu cachorro não pode resolver todos os seus problemas. Não, mas o seu gato pode. Sim, sou eu, o gato Garfield. Estou aqui para dividir a minha inteligência com vocês. Podem perguntar. Eu vou para a cama assim que esse episódio acabar. Enquanto isso, o Oddy estava tentando descobrir a única coisa que não sabia. Era mais difícil ser inteligente do que ser burro. Ei, Oddy. Você pode me dizer como posso administrar a loja de quadrinhos e ganhar mais dinheiro? Ei, Oddy. Pode me explicar como eu consigo capturar um cão assim como você? Ei, Oddy. Você pode fazer o meu dever de casa? Onde quer que ele fosse, havia alguém pedindo alguma coisa. Mas finalmente ele ficou sozinho. Ou achava que tinha ficado. Ei, me deixe em paz. Me solta. Então. Esse é o cachorro mais inteligente do mundo. Bem, cachorro esperto. A sua sobrevivência depende somente de você me ajudar a conquistar o povo da superfície. Por que eu? O que você quer de mim? Você tem conhecimento. Conhecimento é poder. E o que eu quero é poder. Me conta, cachorro. O que você fez para ficar tão inteligente? O Oddy tentou pensar, mas tudo o que ele pensava era como a sua vida era mais fácil antes dele ser tão inteligente. Aí ele se lembrou de uma coisa que ouviu. Você não pode contar para ninguém que eu transformei você em gênio, senão quebra o feitiço. Aí imediatamente volta a ser como era. Eu perguntei, como foi que você ficou tão inteligente? Olha, uma bruxa velhinha chamada Senhora Calduron colocou um feitiço em mim. Essa é a criatura mais inteligente desse planeta? Use o medidor cerebral. Meça a inteligência dele. Nenhuma inteligência definida. Vamos logo voltar para o nosso mundo. E essa é toda a história. Eu acho. Ei, Oddy, pode me responder uma pergunta? Eu não digo que seja real, mas também não digo que não seja. E o melhor de tudo, eu peguei o meu programa de volta. Volta aqui. Eu vou te pegar, né, irmão? Você vai ver só. Ai, me deixa em paz, Cap. Você tem inveja porque eu sou adorável. Vai ficar mais ainda depois do que eu vou fazer com você? E não volte mais aqui. Inveja. Pura inveja. E aí, parceiro? Se importa, alguns de nós têm que comer essas coisas. Desculpa, Harry. Garfield me jogou aqui porque ele tem inveja de mim. Não culpa ele, não. Garfield não tem inveja de você. Olha isso. Alguém jogou fora um sanduíche de seis semanas em perfeito estado. Como pode não ser inveja? Eu sou fofinho, eu sou adorável. Eu tenho todas as coisas. Você não tem seu próprio show. O quê? Garfield tem seu próprio show. Estamos nele agora, tá vendo? As pessoas estão assistindo. Ah, é. Oi, gente. Todo mundo assiste ele. Eu tô sempre ouvindo em quase todas as casas. A garotinha que mora aqui tá sempre assistindo. Olha lá. Lorraine! Eu falei pra assistir a programas educativos. O show do Garfield é educativo, mãe. Eu tô aprendendo como comer lasanha e dormir o dia tudo. Lorraine! Tá bom, tá bom. Estamos aqui com o notável inventor e cientista maluco, doutor Tadeus Bonkers. Doutor, é verdade que o senhor inventou a máquina do tempo? Sim, é verdade. Quanto tempo levou pra isso? Toda a minha vida. Na verdade, terminei há 47 anos daqui pra frente. Aí, quando ela estava pronta, entrei na minha máquina do tempo e voltei até hoje dentro dela. Ah, então na sua máquina do tempo, alguém pode mesmo viajar pro passado? Claro, mas tem que ser muito cuidadosos. Qualquer coisa que fizerem quando voltarem ao passado pode afetar o futuro. Puxa, o que faria se tivesse uma máquina do tempo? Eu acho que eu voltaria dois minutos atrás e não comeria esse sanduíche. Mas eu sei o que eu faria e sei o que eu vou fazer. Uma simples mudança na história e esse show será meu. Então tem que ser muito cuidadoso sobre alterar o passado. Ah, isso é chato. Vou assistir ao show do Garfield. Garfield, você não pode ficar pela casa deitado, dormindo o dia todo. John, tá certo. Eu vou ficar no quintal dormindo o dia todo. Você tem que proteger minha máquina do tempo com sua vida. Ela não tem preço. Levei a vida inteira construindo ela. O senhor pode contar comigo. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Como é que eu ligo essa coisa? Viajando pelo tempo pra leigos. É isso que eu preciso. Pra ligar, aperte o botão vermelho. Nossa. Como é que para? Como é que para? Como é que para? Ai, deve ser aqui. Deve ser aqui. Onde é que está? Selecione um evento ou uma data pra visitar. Vou selecionar o Dinko de ouve o Garfield pela primeira vez na loja de bichos. Puxa, consegui. É a loja. Então, como é que se consegue alguém pra te adotar? É só parecer adorável. Aí alguém vai querer te levar pra casa. Isso não parece tão difícil. Quando o humano não é muito esperto, isso ajuda. Ah, com ele vai ser fácil. Mas não pareça tão ávido. Isso faz com que eles pensem que ninguém te quis. Boa ideia. Vou fazer tudo direitinho. Em que posso ajudá-lo, senhor? Ah, sim. Estou pensando seriamente em adotar um gato. Ah, me leva. Me leva pra casa com você, por favor. Eu vou ser um gatinho fiel. Miau, miau, miau. Me leva, me leva. Nossa. Ah! É, talvez eu leve esse aqui. Foi assim que o John adotou o Garfield? No caminho de casa vou passar no mercado e comprar ração de gato. Na verdade, nós temos notado o quanto ele gosta de lasanha. Gosta de lasanha? Miau, miau. Tá legal. Vou comprar lasanha. Você é muito fofinho. Você também é bem legal, parceiro. Eu acho que a gente vai se dar muito... Miau, 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 miau. Ah! E eu? E eu? Você não ia me levar pra casa e me dar lasanha pra ser seu gatinho? Ah, você vai adorar a minha casa. Eu vou fazer uma caminha pra você e vai comer tudo o que quiser. Que estranho. Parecia que o universo inteiro tinha virado do avesso. Tá na hora do meu lanchinho pra abrir meu apetite pro jantar. Parece que o John não tá mantendo a cozinha bem abastecida como normalmente faz. Vai ser cada um por si no jantar, Ot. Não tem comida em casa suficiente pra mim. O quê? Um intruso? Onde? Quer dizer, eu? Como eu posso ser um intruso? O que você quer dizer como nunca me viu antes na vida? Eu sou o Garfield. Eu moro nessa casa, lembra? Olha o meu retrato ali, tá vendo? Nermon, o que o Nermon tá fazendo no meu retrato? Squeak, diz pro Odd quem sou eu. Um gato estranho na casa. Alerta! Alerta! Squeak, sou eu. Garfield. Você é um gato. E gatos comem ratos todos. A menos o meu amigo Nermon. Nermon? Peraí. O que que tá acontecendo, Odd? Ei, como esse gato entrou aqui? Esse gato? John, não se lembra de mim. O gato que dorme o dia todo, que come lasanha, que tá com você desde... Quando é que o John começou a desenhar no jornal? 1978. Desde 1978. Eu não sei quem você é, mas só tem lugar pra um gato nessa casa. O meu querido e amado gatinho Nermon. O Nermon? Seu gatinho! O que aconteceu? Por que parece que eu não existo? Odd não me conhece. Squeak não me conhece. Até o John não me conhece. Isso não pode ficar pior. Lorraine, você tá assistindo ao show do Nermon de novo? O show do Nermon? Tá só começando, mãe. Não, não, não. É o meu show. É a minha abertura. É a minha música tema. Aquelas pessoas com nomes engraçados nos créditos, elas trabalham pra mim. Lorraine, eu falei pra assistir a alguma coisa educativa. O show do Nermon é educativo, mãe. Eu tô aprendendo como ser a criatura mais adorável do planeta. Ah, meu show. Ele tomou até o meu show. Minha vida, meu show. Eu estou surpreso de ainda ter meus quadrinhos. Oi, Carfield. Ah, oi, Nermon. Nermon! Nermon, o que foi que você fez? Eu? Ué, sei lá. Por que de repente você tem a minha vida e o meu show? Ah, isso? Nada demais. Eu só peguei a máquina do tempo emprestada, voltei no tempo e fiz o John me adotar em vez de você. Até mais, querida. Então foi isso que ele fez. A máquina do tempo. Como eu posso consertar isso? Como eu posso ter minha vida de volta? Doutor Bonkers, é verdade que o senhor inventou a máquina do tempo? Sim, na verdade duas. Alguém roubou a primeira e a deixou no passado num local proibido de estacionar e foi rebocada. A polícia não tinha ideia de onde ela estava e eu construí outra. Eu tenho que pegar essa máquina do tempo e consertar o que o Nermon fez. Ah, e você vai amar a minha casa. Eu vou fazer uma caminha pra você, comidinha e você... Não, para. Você tá cometendo um erro terrível. Você não quer esse gato. Ele é detestável. Ele é chato. Ele... Ele... Ele é um Nermon. O que que é isso? Você tá dizendo que eu não devo adotar esse gato? Sim, 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 sim. Leve esse gatinho fofinho que come lasanha. É o que você quer. Não faça isso, por favor. Por favor. É uma vida muito boa que o Garfield tem. Ou melhor, tinha. Eu tô começando a curtir isso. Nermon, o que que tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Não mora mais. Eu voltei ao passado e convenci o John a não te adotar. O quê? Que horror! Como ouça fazer comigo o que eu fiz com você? Vem comigo. Vamos ver como estão as coisas na casa do John. Você é um cãozinho maravilhoso, Oddy. Eu sou muito feliz de ter decidido nunca adotar um gato. Nunca adotar um gato? Vamos assistir ao nosso programa de TV preferido. Tá legal. Vai começar. O show do Oddy! Não se preocupe, pessoal. Vamos voltar e pôr tudo nos eixos antes do próximo episódio do show do Garfield. Ou do show do Nermon. Seja lá qual for o show. FUGITIVOS EM MUNDOS FUGITIVOS EM MUNDOS Ah, eu tô preparando o jantar pra Alice. Essa noite vai ser maravilhosa. A vida é boa! Tchau! É, ele tá certo. Eu realmente consegui entregar a correspondência do Sr. Arbuckle sem ter que correr daquele gato dele. Olha, essa é uma entrega especial. Bem-vindo ao Bola de Lama Express. Acho que eu devia ter esperado por isso. Bom, deixa eu ver se consigo entregar essa conta de luz. Checar a mesa do jantar. Checado. Tirar a poeira da TV? Tirei. Jogar fora o lixo do lanche da tarde do Garfield. Joguei. Ah, isso me lembrou uma coisa que fiquei adiando para a mais tarde possível. Dar banho nos bichos. Aquilo foi demais. Ninguém consegue construir uma casa de lama. Nós construímos um shopping inteiro. Oi, pessoal. Eu cozinhei umas lasanhas pra vocês. Estão lá em cima, esfriando, no banheiro. Lasanha? Não diz mais nada. Cadê a lasanha? Cadê a lasanha? Peraí, Oji. Eu tô sentindo um cheiro e não é da gente. Por que o Jun colocaria a lasanha no banheiro? A menos que seja... Uma armadilha. Hora do banho. Eu não tô nem aí pro que você diz ou o que faz. Não adianta. Você vai ter que tomar um banho. Tudo bem, tudo bem. Eu vou tomar um assim que eu chegar em casa. Por que ele acha que a gente precisa de um banho? A gente toma banho. Bom, uma vez por ano. Vamos lá no Vito. Quem sabe ele não dá um pedacinho de pizza pra gente. Tchau, tchau, tchau. Pizza de no Vito, Vito falando. Ah, não, senhora. Não entregamos pizza por uma hora. Eu estou assistindo ao meu programa favorito, Reclamando, Reclamando com Edgurma. Desculpe, vou desligar. Pessoal, pessoal. Bem-vindo de volta ao Reclamando, Reclamando comigo, Edgurloso. Esse é o programa onde vocês podem ligar E expor suas queixas sobre qualquer coisa. Exceto, é claro, sobre meu programa e meu guarda-roupa. Ah, vejo que temos um telespectador no vídeo. É John Arbuckle. Eu conheço o John Arbuckle. John, qual a sua queixa e por que eu acho que tem a ver com o seu gato? É o meu gato e meu cachorro. Eles não me deixaram dar banho neles. Eles precisam muito de um banho. Então, eu ofereço uma grande recompensa Para qualquer um que dê banho neles E traga-os para casa antes das oito horas. Eu estou postando uma foto recente deles. Hum, já temos a imagem. Olhem bem para eles, povo dessa cidade fabulosa. Uhul. Uma grande quantia de recompensa. Vocês podem ganhar muito dinheiro Se vocês acharem e derem banho neles. Victor, pode fazer isso. Uma grande quantidade de recompensa A senhora Smith-Lap vai poder comer salada essa noite. Eu vou achar aquele gato e o cachorro E dar um banho neles. Tudo o que vocês têm que fazer É dar um banho no meu gato e no meu cachorro. Vou dar um banho no seu gato e no seu cachorro. O John está preparando um jantar maravilhoso Para mim essa noite, mãe. Estranho? Não, não acho que ele esteja estranho. Me fala alguma coisa estranha que ele tenha feito. Por favor, dê um banho no meu gato e no meu cachorro. Por favor, eu pago bem. Alguém, por favor, dê um banho no meu gato e no meu cachorro. Olha, mãe. Depois eu te ligo, tá? Felizmente, ninguém vai topar essa oferta boba. Tem a impressão ou está todo mundo agindo estranho hoje? Presta atenção, antes. Céus ratos, errei por um três. É, comigo não. O que é que tem de errado com essas pessoas, hein? Vamos à pizzaria. É logo ali e pizza cura todos os males. Vamos lá. Atenção. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Garfield, onde? Podem entrar, podem entrar. E eu preparei algo especial para vocês. Eu não ligo para especial desde que tenho um monte delas. Claro. Puxa, olha só. Um caldeirão de minestrone do tamanho certo. Esse minestrone tem gosto de água de banho. É pra vocês. Vamos, garoto. Vitor, qual é a sopa do dia? De repente, todo mundo está preocupado com a nossa higiene. Os dois para a banheira. Hora do banho. Dia de... Você queria dizer que seria mais fácil tomar um banho? Isso já virou uma questão de honra. Desculpe, senhora. Ficou chateada? A gente não está cheirando tão mal, não é? Vamos ver qual será o próximo problema. Oi, rapazes. É a Liz. Parece que estão precisando de alguém para salvá-los de toda aquela gente com sabão, água e escovões, não é? Estamos salvos. Isso é demais. Peraí, esse não é o caminho de casa. Tem que esquecer o gafel de Yod por enquanto. A Liz vai chegar a qualquer momento. Onde é que eu coloco o bolo? Deve ser a Liz agora. Só queria ter conseguido dar banho no gafel e no Yod antes que ela chegasse aqui. Quero minha grande quantia de recompensa, por favor. O quê? Quer dizer, como? O trato era dar banho neles e trazê-los de volta para casa. Aqui estão eles. Mas e o nosso encontro? Não vai rolar. Eu tenho que ir ao cabeleireiro e tenho que comprar umas roupas. Tudo bem, John. A gente come o que você fez para ela. Ou pelo menos vocês tomaram banho. Isso é bom. Olha o John. Que bagunça, hein? Sabe do que ele precisa? De um banho. Pessoal, não. Eu não preciso de banho. Para! Não! Eu já tomei banho. Foi na semana passada, não. Para! Socorro! O meu potinho de borracha não está aqui. Para! Socorro! Eu não quero tomar banho. Eu não quero. Para com isso. Eu não quero tomar banho. Eu não quero tomar banho.